A molecada brincando Tudo aqui bela na casa Faltando uma Tem cinco aqui Do lado do pai adotivo Que não é o pai dele Esse boi ia ser vergonha Hoje eu consegui filmar aqueles aqui pertinho Tem cinco Tem um pra ir pra cima com a mãe Essa maiorzinha é a Nicole Terrível Pra pegar ela pra dar remédio Deu o que fazer Foi coisa pra tudo quanto é lado Vem nega, vem Vem minha nega, vem Tudo brincando O outro é o mais novinho O último que nasceu fica mais perto da mãe Olha lá, ó Ó Em volta do pai adotivo Olha lá Ó Tudo brincando A Nicole, ó A Nicole encarando Tipo assim Não chega aqui não Que perto das minhas irmãs Que eu pego você Olha lá Essa Nicole Essa é vergonha Tá tudo sossegadinho Não tem mosca Tá com remédio no lombo Eles receberam Um vermífero Uma vitamina Os bezerrinhos Os boi Foi um vermífero Uma vitamina E o remédio no lombo Pra mosca Mosca e carrapato Olha o cupimzinho Desse marronzinho Coisa linda Dessa quer dizer, né Que aqui o machinho É só aquele branco ali O resto é tudo fêmea É um mais sem vergonha Que o outro Tem vezes que disparam No pasto aí Correndo aí E as mães saem atrás Olha lá Lá vem uma mãe ciumenta Olha lá Chamando A mãe chamando Olha Eles vão lá Enquanto com o outro Bezerrinho agora Que tá com a mãe Que é o mais novinho A fêmea Olha A Nicole A última Terrível Olha lá Olha lá Olha lá Olha as mães As mães ficam doidinhas Olha lá as mães As mães indo atrás Olha lá Olha lá Olha lá Só falta endoidar as mães Essa aqui tá pra criar Acho que faz uma semana Ela cria As mães foram tudo atrás E aí Olha lá Olha lá Olha lá Tranquil